Ninguém me passou, pelo amor de Deus, olhem nas suas casas, eu não vou tirar a calça, eu tava exagerando, meu Deus do céu, primeiro lugar, seria bom demais, orgulho, e foi no final que eu consegui isso, eu vou subir no sofá, novo strip, tira a calça, não, brincadeira, brincadeira, pô, primeiro lugar, cara, muito bom, muito bom mesmo, isso aí, nunca mais...